Eu estou aqui pra te perguntar O que o meu coração precisa saber As palavras são difíceis de sair Mas eu vou tentar Eu não posso mais viver assim Há um grito preso dentro de mim Um desespero em minha alma que indaga Jesus, você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar Será que ainda pode me amar Você pode habitar Num coração tão duro e frio como o meu Será que ainda pode olhar Através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram Será que ainda pode falar Através dos meus lábios mentirosos Será que ainda pode tocar Com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal Tem misericórdia de mim Eu não passo de um pecador Tem misericórdia de mim Eu confio no teu grande doce amor Tem misericórdia de mim Porque eu não passo de um pecador Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim E o mal que eu não quero Esse eu faço Esse eu faço E o pecado está sempre em minha porta Pecar é que eu faço de melhor Mas eu não quero mais ser assim Então clamo do fundo do abismo da minha existência Jesus me ajuda E tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim E tem misericórdia de mim Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar Será que ainda pode me amar Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar Será que ainda pode me usar Será que ainda pode me amar Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim